E aí, galerinha, mais uma marca que a gente tá trazendo pra loja, ó, o Biotipo, bonito pra caramba aqui, galera, dá um bonito lugar, jaquetinhas, ela tá fazendo orçamento pra gente lá na frente, vamos esperar que não acontece, a gente tá dando uma olhadinha, os produtos, o Biotipo, essa marca é bem famosa, galera, a gente me pede bastante, ó, Biotipo.com.br Olha os modelinhos flare, flare não, é o WageLang, mas esse aqui é flare, aquela é o WageLang, eu acho. Tá bonita, hein, galera, detalhe que aqui é só na grade, pelo jeito eles não vendem separado, mas tá bom. Tchau. 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 Tchau.